Tarde, temos uma sessão agora sobre governança, desigualdade e crescimento. E nós vamos falar, por que nós nos importamos com esses fluxos ilícitos financeiros? Para falar isso, temos o senhor Olav Lundstor, da Embaixada Americana, e o nosso colega da Universidade da UERJ, e o Roberto, do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Eu vou apresentar o Roberto e passar a ele a moderação. O Roberto é diretor executivo do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, SEBRE em português, que é um think tank aqui no Rio. E ele também está na Câmara Americana de Comércio, no Rio, a Associação Brasileira de Comércio Internacional, e também na Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Já foi superintendente de estudos e centro de pesquisa para estudos de comércio internacional e professor de economia na Universidade de São Paulo. E também ensina na Escola de Pós-Graduação de Economia na FGV. Eu vou passar a palavra, então, ao Roberto. Obrigado. Obrigado. O nosso painel, como foi já mencionado, será sobre governança, desigualdade e crescimento, consequências internas do fluxo ilícito. Eu tenho aqui à minha esquerda o senhor Olaf Lundstow, conselheiro de Energia e Petróleo na Embaixada Norueguesa no Brasil. O senhor Lundstow trabalha em Brasília, tem pós-graduação em Economia na Universidade de Oslo, na Escola Norueguesa de Economia e na Escola de Londres, The London School of Economics também. À direita, o senhor Leonardo Burlamacchi, que hoje é professor e pesquisador na UERJ. E ele já foi Senior Program Officer na Fundação Ford. E, de maneira muito pertinente nesse painel, ele estava na iniciativa de governança, governança global na área financeira e como reformá-la. Vamos começar, então. Então, o senhor Lundstow vai ter a palavra em primeiro lugar e depois eu passarei a palavra ao professor Burlamacchi. Muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado à GFI e aos outros anfitriões pelo convite. Eu tenho que dizer que há uma relação longa entre o GFI e a Noruega. Então, hoje eu represento o governo da Noruega, já que eu trabalho no Ministério de Relações Exteriores do meu país. E tem havido uma longa colaboração nessa área. E eu já tive o prazer de trabalhar com o Raymond e outros colegas na África. Recentemente, eu vim para o Brasil. Só estou em Brasília há três semanas depois de passar nove anos na África, cinco em Zâmbia, onde trabalhei nessa questão que o Raymond tanto mencionou. Então, talvez eu volte um pouco a isso. Mas eu vou entrar logo na minha apresentação, por favor. Vamos ver se eu posso prosseguir com os meus slides, por favor. A minha palestra será breve. E eu vou tentar focar e colocar alguns dos elementos gerais da nossa discussão aqui. Mas eu sei que para alguns dos senhores isso será uma repetição. E isso foi mencionado na primeira sessão já. Mas eu acho importante colocar o contexto da discussão, mesmo vendo a cena interna ou doméstica. Aqui no primeiro slide eu falo por que estamos falando disso, o IFF, paraíso fiscal e desenvolvimento. E embora o tópico tenha a ver com economias em desenvolvimento, mas eu vou falar também um pouco das desenvolvidas. Por que as economias desenvolvidas também estão preocupadas com essa questão? Basicamente, tem a ver com o fato de que é uma indicação clara e evidência empírica também das economias desenvolvidas, que as questões e a conexão entre confidencialidade, paraísos fiscais, jurisdições e fuga de capitais, e desafios também de desenvolvimento e desigualdade, é muito amplo. E tudo isso está ligado a questões gerais de desenvolvimento, também no mundo ocidental. Se houver tempo, vamos discutir. Mas há também uma ligação estreita na economia global e com as questões de problemas na área financeira. Vamos colocar alguns dados para lhes mostrar por que tudo isso é tão importante. Eu peguei alguns dados do Nicholas Jackson, que escreveu um livro importantíssimo nessa questão, do ponto de vista do Reino Unido, mas também do ponto de vista global, dos paraísos fiscais. 50% do comércio do mundo hoje vai para paraísos fiscais. Então, eles estão envolvidos nas transações internacionais, em comércio e serviço. 50% de todos os ativos bancários estão em contas offshore. E o Raymond já falou dessa conexão com a China e offshore e paraísos fiscais. A Índia também. O dinheiro vem de onde? Vem das ilhas Maurício, para a Índia. E a folha de pagamento, o Raymond falou de pequenos países, ilha, são 18 trilhões, 12 trilhões, aliás. Eu não estou falando de parte da economia ou do sistema capitalista só. Isso é o cerne do sistema como um todo, como ele se desenvolveu. E é maior do que jamais foi. Mesmo se falarmos do início do século XX, onde havia desigualdade e economia global, semelhante ao que temos hoje, nunca antes a importância relativa era tão grande como é hoje. Agora, por que a Noruega está interessada nisso? A Noruega é um parceiro importante na área de desenvolvimento de corporações em muitos países. E, através de diferentes governos que tivemos no meu país, achamos que é importante pensarmos de maneira diferente sobre financiamento e desenvolvimento. E há esse grande paradoxo que agora a GFI e outros atores falam também. Paul Kohler escreve muito também sobre fuga de capitais, a Conferência de Monterrey, no México, financiamento para desenvolvimento. E a Noruega, assim que a Jô, deu apoio ao GFI desde o seu início e ainda dá esse suporte. Em 2009, nós tivemos também esse desenvolvimento do White Paper. E trouxemos informações importantes e também propostas políticas que já foram implementadas na Noruega até certo ponto. E damos suporte também a iniciativas globais, regionais. e no nosso país. Eu estive na Tanzânia, onde temos um programa, onde trabalhamos com o Banco Central, para examinar esses fluxos de capital ilícito. E suportamos também o trabalho que o Raymond e o GFI vêm envolvendo nesses fundos de alto nível na África também. E a Força-Tarefa Global, através da OCDE, o Banco Mundial, o FMI e outras instituições também. Como falei, houve perguntas de manhã sobre as economias desenvolvidas. Qual é o engajamento que nós temos? Qual é o acesso às realidades para as economias desenvolvidas? Como os senhores talvez tenham lido ou escutado, houve um trabalho que criou muita discussão. E também na discussão dos últimos 15 ou 10 anos, ou até mais. E vemos uma tendência no mundo ocidental, nas economias desenvolvidas, de aumento de desigualdade. Nas últimas duas, três décadas, de acordo com a documentação do Thomas Piketty, e o famoso livro Capitalismo do século XX, nós vemos uma desigualdade aumentando. Ele compara isso com a situação antes da Primeira Guerra Mundial. Mas o argumento básico do mundo ocidental, do Thomas Piketty, é que está ligado a compartilhar os ganhos entre o trabalho e o capital, que está cada vez mais desigual. Há outros estudos também, de outros think tanks franceses, mostrando a mesma coisa para a Europa. Então, a evidência é cada vez maior, e também uma filosofia empírica, apoiando essa situação. E está ligado à crise financeira, e a do euro também, que ainda existe, em muitos países, que estão tentando lutar contra o resultado da grande crise financeira. E nós vimos que, através dessa crise, o que emergiu? emergiu uma situação onde acabamos tendo um enorme problema, causado pelos fatores, pelo lado financeiro e pelo lado público também. E depois da crise, temos uma situação ainda mais desigual. E quem vai pagar a conta? Basicamente, os governos. e também a maior parte das populações. Então, o que se perdeu na discussão na Europa, de onde eu venho, é que muita gente acha que foi devido a políticas fiscais irresponsáveis na Europa, é que se entrou nessa confusão grande financeira. Até certo ponto, isso é verdade. Mas, na maioria dos casos, não é verdade. Que grande parte da crise e a grande aposta que se acumulou nas mãos do governo, é que o governo salvou os investimentos do setor privado que deram errado. Então, o governo pagou a fiança, por assim dizer. A Irlanda e muitos outros países, antes da crise, eles estavam com excedentes por vários anos, até que a crise bateu. Então, a questão da desigualdade, havia muito capital, e eu falei dos números nesse slide antes, muito capital, alguns vêm do sul para o norte e se acumulam em paraísos fiscais, mas também muito dinheiro era tirado do mundo ocidental para paraísos fiscais. E, na verdade, não é questão de números, como o Raymond mencionou. Todo mundo ficou surpresíssimo com os números que o Thomas Pickett publicou, mas ele não está incluindo totalmente os números que estão nos paraísos fiscais. Se virmos o tamanho desses números, aí entendemos que, com certeza, significa que a situação é bem pior do que o Thomas Pickett descreveu no seu livro. Então, ele não fala da economia offshore, que aumentou a níveis nunca antes vistos, e ele também não discute o que é compreensível, que uma grande parte desse boost na economia offshore vem de uma transferência líquida crescente do sul para o norte. Então, essa é uma discussão que vem surgindo na Noruega e em outros países também. Eu vou falar um pouco de iniciativas internacionais, o G8, tem três tratados no Reino Unido e agora também a Alemanha será presidente falando de transparência e taxação ou impostos. Isso tem a ver com o fato deles terem uma grande dívida na mão do governo e um déficit fiscal e um problema fiscal também, enquanto que, ao mesmo tempo, há muito dinheiro sem ser utilizado ou que não está sendo taxado ou que não está contribuindo para nada e que poderia resolver grandes partes desse problema, mas está lá sentado em algum banco offshore. Então, para as economias emergentes, das quais eu deveria falar mais, quais são as questões? Eu não vou entrar na questão de direitos humanos nem sociais, que se esperaria que eu fizesse, mas eu vou falar o seguinte, é óbvio do meu ponto de vista, embora possamos discutir outras coisas e houve críticas de quem vai falar depois de mim questionando se esses fundos estarão disponíveis ao desenvolvimento, professor, mas acho que isso é verdade em grandes países onde está em grandes fluxos. Tendo passado nove anos na África, eu posso dizer que esse fluxo de fora da África, de dentro da África para fora é um problema muito grande. Por quê? porque o argumento básico é o gap de poupança. Então, esse é um problema antigo da economia. É por isso que nós começamos a estudar a economia nos anos 50 e 60. E também o raciocínio por trás do auxílio. Há um grande gap em partes da África, uma grande lacuna, houve muitos estudos e estimativas. então, há uma oportunidade para desenvolvimento. Em alguns casos, é mais extrema em partes da África. Em termos relativos, a necessidade é muito mais extrema. E há investimentos públicos e privados lucrativos que deveriam estar ocorrendo. Alguns dizem que alguns deveriam ser taxados, outros são privados e deveriam ser usados no próprio país. e examinamos os números também. Então, os números não são pequenos. Estamos falando até a um trilhão de dólares por ano. Como o Raymond mencionou, isso excede o fluxo de capital líquido para o mundo desenvolvido. E temos também uma situação, como eu mencionei, onde esses números estão piorando. Temos situações onde esses gaps, essas lacunas estão aumentando. Então, essa saída e o que é necessário para cobrir essa lacuna, para financiar investimentos produtivos por parte do governo e sociais, a lacuna, em vez de se estreitar, está se alargando. No leste da África, como eu vi, que essas lacunas vêm crescendo. E há um potencial não utilizado ou subutilizado. eu trabalhei com esse estudo, o número de economistas e eu, o que chamamos do consórcio de pesquisa da economia africana em Nairobi. É uma agregação de economistas africanos de todos os países que estão publicando um livro sobre isso, com James Boyce e outros professores de economia da Nigéria. Estão trabalhando juntos. Um dos economistas do grupo no momento vai publicar um artigo. E esse artigo mostra que o efeito líquido desses fluxos ilícitos que saem do país em termos de crescimento poderia, se esse dinheiro fosse mantido no país de acordo com esses cálculos, poderia ser de tal magnitude se pressupusermos que o investimento teria a mesma eficiência que outros investimentos no setor público e privado, a África subsaraeriana poderia ter chegado a MDG1. A Probeza poderia ser eliminada até 2015. A política africana não está nesse trilho, não está indo nessa direção. A região está bastante atrasada, embora um ou outro país esteja no caminho certo. Agora, e o Brasil? Onde o Brasil se encaixa nesse quadro? Eu tenho que ter muito cuidado, eu acabei de chegar ao Brasil, mas eu venho lendo muito e eu coloquei algumas pinceladas aqui. Para o Brasil, eu vi alguns números, por exemplo, Tax Justice Network do ano passado, eles têm uma estimativa, um estudo feito por James Henry o economista-chefe do McKinsey, ele fez uma estimativa no estudo global, 520 bilhões de ativos vêm do Brasil ou pertencem ao Brasil e estavam em jurisdições secretas. É um número bem interessante. O Brasil é o sétimo país entre os países em desenvolvimento que está acumulando esse dinheiro em fuga e a outras instituições também. mostrando que estão aumentando os desafios de produtividade e com economias e poupanças baixas. Na última década, tudo isso é muito mais baixo do que os outros países padrão da região. Não estou falando da Ásia. Entre 17% e 18% do PIB, vários estudos do FMI e outros estimaram o nível de investimentos que seriam necessários para se sustentar o crescimento do país em certos níveis. Então, isso é uma questão clara, existente. Então, há uma falta de poupança e falta de investimento. E também, por causa do marco existente, a gente pode discutir isso mais. Mas não há dúvida que se examinarmos a infraestrutura, há um número ali do relatório Mackenzie de 2020. Era só 17% do PIB comparado a outros países, de 50% a 75% e também o investimento em infraestrutura foi baixíssimo nos últimos anos, muito menor do que o fluxo que sai do Brasil e também a pesquisa das universidades brasileiras mostra o que seria necessário para levantar o Brasil para o nível de institutura e desenvolvimento necessários devido ao seu nível de desenvolvimento. Fala-se de números enormes, muitas vezes, os planos atuais, muito mais que os planos atuais do governo. Hoje, 2014, o Brasil está numa recessão técnica, oficial, então, houve um decréscimo de crescimento nos últimos anos e eu já mencionei que o IFF estimou a mesma coisa de infraestrutura de 2012 para 2014 e eu acho que todos concordam que esse nível tem que ser muito mais alto. Então, o dinheiro é necessário se formos ao lugar certo, nós podemos tornar essas políticas mais factíveis e também essa estrutura, esse marco. Então, eu vou tentar resumir e deixar alguns pensamentos. o quadro internacional, se examinarmos, qual é o outlook, a visão geral? É o que eu já comentei na primeira sessão de de manhã. A tendência é para cima. todos os sinais mostram que os números deveriam aumentar. Os fluxos lícitos e ilícitos deveriam crescer e a desigualdade também. Então, é isso que o Pickett diz no livro dele. Ele não acredita que vai se estabilizar ou cair no futuro próximo. Agora, quais são algumas das oportunidades? Há um acordo internacional de que isso é um problema. Não é um problema esotérico ou algo só financeiro do sistema financeiro. É um problema sistêmico que tem que ser encarado de uma maneira diferente do que vem sendo até agora. Portanto, há muitas iniciativas. G8, G20, a OCDE está trabalhando muito nessa área. Há muita atenção. O FMI também está começando um programa de pesquisa nessa área, na área política também. As Nações Unidas e alguns países do BRICS estão fazendo algumas coisas interessantes na prática, inclusive o Brasil. Coisas inovadoras em termos de se afastarem da abordagem inicial dos guidelines de OCDE, por exemplo, com outras práticas mais brasileiras para lidar com essas questões. Outras coisas, que é a troca automática de informação, que o Brasil faz muito bem, relatórios de país para país e um escrutínio das finanças globais. será que há boa vontade de se ir adiante e fazer algo estruturado? A resposta provavelmente é não, porque é uma coisa muito política. Os BRICS, como foi mencionado, ou outros grupos que estão crescendo na sua importância, poderiam talvez alavancar essa discussão? Acho que há muitos países no mundo ocidental e outras instituições bilaterais que querem olhar esse quadro de uma maneira profundamente diferente. Então, eu acho que o que é necessário é uma nova abordagem global e nacional à regulamentação e à linha dos negócios domésticos. Se a gente mudar só um pouquinho o sistema, será que vai fazer diferença? Acho que os números não são promissores. E há alguns pensamentos alternativos e maneiras de como se taxar diferentemente. mas isso exigiria um acordo a nível global que incluiria muitos interesses urgentes. Agora, e o Brasil? Os riscos vão aumentar, não tem dúvida. Eu falei sobre a necessidade de investimentos em infraestrutura e outras partes da economia brasileira. O Brasil está numa encruzilhada. vocês já criaram um certo modelo, uma certa abordagem, mas há que haver grandes investimentos para podermos alimentar esse crescimento. Então, tem que haver um investimento em infraestrutura que são de alto risco de corrupção e de fluxo ilícitos também. Isso acontece no mundo inteiro, até na Noruega, onde há no momento vários escândalos de corrupção. Estamos falando de centenas de bilhões de dólares de investimento e que são áreas de alto risco também. Então, eu não espero que o risco diminua ou que os números também diminuam, a não ser que se faça algo totalmente diferente e melhor e que se seja feito melhor do que em qualquer outro país. Oportunidade, a boa nova é que eu acredito no meu conhecimento pequeno do Brasil que há iniciativas inovadoras no Brasil, muito inovadoras e há também vontade política para se fazer as coisas de modo diferente. Eu mencionei a abordagem para transferência de preço e também acho que há novas legislações que vão surgir. Algumas já foram implantadas e vamos ver como as outras também o serão. E eu penso do que poderia ser necessário, como falamos hoje de manhã, para usar a janela do BRIC e trabalhar ativamente com a colisão de parceiros fortes para influenciar as novas regras que são necessárias. Precisamos de uma nova abordagem para a taxação a nível internacional. Há pesquisas ocorrendo agora, eu estou na diretoria dessa área de impostos e desenvolvimento, temos muitos parceiros, diferentes países estão envolvidos que poderiam trazer resultados bastante interessantes. Obrigada. Eu vou continuar sentado e assim vai dar um tom mais informal da nossa conversa. primeiro, queria agradecer pelo convite. O relatório é muito bom e revelou algumas sessões interessantes com participações muito interessantes também. O título que eu dei para as notas que eu escrevi para mim mesmo, só para ter uma ideia do que falar, é se a nuclear e os sistemas financeiros têm a capacidade de explodir o mundo, os dois. Eu acho que ele está certíssimo quando disse isso. Então, eu acho que isso devia estar pregado na mesa dos reguladores e dos bancos centrais. O crescimento do capital ilícito, como a gente viu dos relatórios que o Raymond mostrou, o crescimento do fluxo ilícito de capitais nas últimas três décadas, especialmente na última década, e não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, são uma das manifestações mais importantes de algo que eu vou chamar de mudança estrutural, que o capitalismo global nos trouxe. eu estou falando aqui da financialização e da regulamentação, que antes era chamada de desregulamentação. Eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que não existe desregulamentação. Isso quer dizer anarquia, isso é, não há regras, cada um pode fazer o que quiser. o que nós temos é uma re-regulamentação. Então, a pergunta é, você regula para o interesse público ou você deixa o interesse privado ditar as regras que serão aplicadas? É isso que é o ambiente institucional e legal pelo qual vivemos. A financialização, então, e financialização quer dizer não só o crescimento no tamanho e no lucro do sistema financeiro, mas também eu diria que é a industrialização da finança e a financialização da indústria. No sentido de que as finanças agora não só concedem empréstimo para os clientes, mas sim empacotam tudo, todos os títulos que são vendidos em todas as partes do mundo. Isso é o que eu chamo de industrialização das finanças. Por outro lado, do outro lado da moeda, as empresas não financeiras, todas foram financializadas. Compra de ações e outras coisas que o Raymond descreveu. A questão da faturamento deliberadamente indevido são maneiras de evitar pagar impostos e aumentar o seu lucro, o que não é necessariamente, ou que não tem a ver necessariamente em melhorar a produtividade. É isso que eu quero dizer quando eu falo desses termos que eu falei. O crescimento do fluxo ilícito, ilícitos, ilustra bem o fato porque cai numa interação bastante complexa entre a supervisão e a regulamentação doméstica e internacional, autoridades de impostos, reguladores e paraísos fiscais que foi que ele acabou de descrever. Eu diria que o óbvio, o fato óbvio é que, como o relatório mesmo diz, existe um recurso potencial oculto, abundante, receitas de impostos no mundo que carece disso. essa receita de impostos poderiam estar fazendo o quê? Muitas coisas, como o Raymond falou, poderiam estar financiando o desenvolvimento, pesquisa em desenvolvimento, alívio da pobreza, problemas sociais, tudo junto. Não há, não é por falta de uso desses recursos, mas eu acho que não há uma compreensão suficiente em termos do que está por trás do problema que eu vou sugerir, que é uma falha reguladora muito grande, que nos leva ao cerne de como o sistema financeiro funciona. E foi isso que eu pensei quando, de manhã, eu levantei a pergunta para o Raymond. o fato óbvio que acrescenta tudo o que eu já falei é que esses fluxos não só subtraem do uso de interesses públicos, mas ao mesmo tempo acrescentam atividade de jogatina e especulação. É daí que eu falei do potencial de multiplicador negativo. Se você multiplica as operações que você faz com opções e derivativos, não é uma coisa boa. Se o dinheiro fica no país, mas o sistema de regulação financeira, quer que seja no Brasil, na Rússia ou em qualquer lugar, se você tem regulação financeira ruim, isso pode ser um grande problema também. Muito dinheiro que chegou aos Estados Unidos durante 2005, 2004, 2006 e 2007, foi para lá para quê? Para o investimento produtivo? A gente sabe o que aconteceu com esse dinheiro, não é? Ele ajudou a inflacionar uma bolha financeira enorme. Então, a liquidez não é igual necessariamente ao investimento produtivo ou mesmo a consumo responsável ou sadio, porque quando a gente vê a explosão do mercado imobiliário e a maneira como ela foi controlada nos Estados Unidos, tinha a ver com consumo, sim, mas ao mesmo tempo era um endividamento louco. Os Estados Unidos não estavam muito bem ou não controlaram muito bem aquela situação e todo mundo sofreu o golpe da bolha financeira, da bolha imobiliária americana. Então, como funciona tanto a nível doméstico quanto a internacional, na minha opinião, está no centro do problema do fluxo de capital, tanto lícito quanto ilícito e como eles se ligam ou não ao desenvolvimento. antes de eu terminar, eu não vou dizer aqui que darei respostas a nada, são apenas comentários. Antes dos comentários, eu queria dar um passinho atrás e discutir um pouquinho sobre o que eu vou chamar do problema do global. que marca a minha trajetória na Fundação Ford. Quando eu comecei lá em 2006, eu tinha uma carteira chamada Governança Global. Depois da crise, ficou a reforma da Governança Global, por razões óbvias. eu estava bastante animado com a parte global, com o potencial e a potencialidade de algum tipo de qualquer coisa global, governança, mecanismo, organizações, qualquer coisa global. O que aconteceu, então, depois de seis anos trabalhando na Fundação Ford? depois de seis anos, quatro, cinco anos, eu já estava me perguntando qual é realmente o potencial dessa global, em termos de resolver o problema que nós estamos enfrentando. Atualmente, eu devo dizer que eu tenho muito menos fé nessa parte global do que eu tinha quando comecei na Fundação Ford. é lógico que eu não vou aqui terminar nada, mas se, por exemplo, nós formos ver as reformas financeiras e os projetos de reforma financeira que existem, por exemplo, o relatório Vickers, Lee Cunning, o Vickers é do Reino Unido, Lee Cunning é regional, mas é da União Europeia, ou o que nós temos, que é o que tem mais conteúdo, Dodd-Frank, é americano, não é global. É basicamente uma reforma regulatória para os Estados Unidos. Então, a única exceção aí é o relatório Stigler's, Nações Unidas barra Stigler's de 2009, mas é o que é menos discutido e é, se alguém me dissesse, esse relatório Stigler é geral, sim, é geral e ao mesmo tempo é global, ele toca no problema de uma perspectiva global, mas mesmo assim é só o início e não é uma coisa muito bem, não foi discutida, ele foi discutido ao ser lançado, talvez seis meses depois ninguém mais fala sobre esse relatório. Por quê? Eu não tenho certeza, talvez porque algumas das ideias do relatório sejam boas, mas muito difíceis de implementar, até pensar numa implementação, né? Então, eles sabem exatamente o quê, mas não sabem exatamente como fazê-lo. Quando passamos de debates e propostas para os fatos, eu acho que basta, que é justo dizer, já passaram seis anos do escândalo do Lehman Brothers, eu acho que é justo dizer que a situação que nos encontramos não é nada encorajadora. Nós sabemos que o sistema bancário está mais e não menos concentrado do que era há seis anos. Os bancos globais continuam a fazer muito o que quiserem, eles têm toneladas de dinheiro que ganharam de graça pelo Fed e basicamente eles fazem o quê? Nada. Praticamente não estão emprestando esse dinheiro para produção. O dinheiro está lá ou está sendo usado para quê? Para jogo, para jogar. Então, não é exatamente muito interessante. E eles não têm que emprestar para atividades produtivas. Por quê? Porque os lucros estão no alto. Então, os incentivos para fazer isso não existem simplesmente. Mais uma vez, o sistema financeiro, a maneira como ele funciona, conta muito. Se formos ver quem são os reguladores reais, de fato, ainda são as agências classificadoras de crédito. Elas fizeram a maior bagunça o tempo todo, mas ainda continuam fazendo essa classificação e muitas das empresas e até governos, quando são rebaixados, têm que vender o seu investimento porque o investimento não é mais AAA ou alguma coisa assim. E quem está por trás disso? As agências classificadoras de crédito que foram totalmente desmoralizadas pela própria crise. Então, o que mudou exatamente? Bom, essa é a paisagem, então, em que o fluxo ilícito de capital teve o seu boom nos últimos 10, 8 anos, 4 anos. Com esse contexto, a primeira pergunta que eu queria colocar para a discussão é a seguinte. será que é o caso? Será que nós deveríamos até pensar que o caso é que pouca coisa pode ser feito fora das fronteiras nacionais? Mais uma vez, a dimensão global não é muito eficaz no sentido de que não se pode gerenciar qualquer coisa, especialmente financeira a nível global, a escala global. E, se isso estiver correto, se isso for verdade, então, a pergunta mesmo é quais são as perspectivas para lidar com esse desequilíbrio entre mercados globais, mercados financeiros globais, especialmente, e a falta de um arcabouço institucional para disciplinar isso? Essa pergunta ainda existe, pouca coisa foi feita para resolvê-la. Não há uma resposta clara ou inteligente para essa pergunta. Então, se a governança global ou se a governança financeira global é muito mais difícil de conseguir do que alguns de nós achávamos, será que podemos concluir que a globalização financeira, afinal de contas, é uma coisa incontrolável, não gerenciável. E, se for o caso, deve ser revertido? Será que menos globalização financeira funciona? Não dá para ter mercado financeiro global que é incontrolável. se a gente não consegue, não tem o aparato institucional para lidar com isso, a resposta lógica seria, muito bem, então vamos inverter a situação. É um ponto que eu vou deixar aqui para discussão. Tenho certeza que algumas pessoas não vão concordar comigo. Daí a discussão. O segundo ponto é a questão do capital lícito e ilícito. O Raymond falou, eu não tenho problema com o fluxo lícito de capital, o legal. Eu tenho problema com isso. Por quê? Porque eu acho que o impacto que os fluxos de capitais, tanto legais quanto ilegais, o impacto de desestabilizar que eles têm em termos de política doméstica, em termos de volatilidade da taxa de câmbio e ao fazer isso, o impacto que eles têm na taxa de juros, eu acho que isso é sim um problema, um problema real para o desenvolvimento. Por quê? Porque cria muita incerteza, muita incerteza criando a volatilidade financeira e, em última análise, a fragilidade financeira. Isso é Minsk. Então, atrapalha o desenvolvimento, na minha opinião, mas isso acontece muito menos porque esse dinheiro representa falta de poupança. Não, não é isso. Não há economia. Se você tem, não há poupança, se você tem o crédito, você tem investimento, não precisa poupar primeiro. Um lar, uma casa, tem que poupar para poder gastar. os bancos, não. Eles podem criar dinheiro e o Tesouro e o Banco Central cria dinheiro e só depois de criar é que eles têm o depósito. Eles não precisam do depósito primeiro para criar o dinheiro depois. Então, não há problema nesse sentido de poupança. A questão é a volatilidade financeira que aí sim eu acho que na minha opinião é como eu disse o ponto central da questão. E a pergunta que se segue é como é que os reguladores globais estão lidando com isso? E a resposta eu não acho que seja de maneira brilhante não. Queria agora deixa eu passar agora para um episódio para ilustrar as dificuldades que vamos enfrentar. Isso foi em Jackson Hole a conferência dos bancos centrais ano passado. Elaine Ray da London Business School apresentou um trabalho e ela disse a mensagem básica que ela deixou foi a escolha é a seguinte temos que foi lá em Jackson Hole ou temos que impor controle de capital ou deixar o banco central dos países dirigir a sua economia que é o que se está fazendo. E essa afirmativa tão corajosa não criou nenhuma tempestade entre os participantes não. o então presidente não sei se ele ainda é presidente o Dennis Lockhart do Banco Central de Atlanta da Atlanta Federal Reserve ele era presidente então e ele disse à imprensa o seguinte nós estamos aqui para estabelecer políticas nacionais para melhorar a economia americana e não temos muito escopo para sair dali da economia americana e o Financial Times falou o seguinte os presidentes dos bancos centrais desistiram de consertar as finanças globais ele estava falando nosso problema é doméstico não temos nada a ver com o globo e o Federal Reserve Banco Central americano é a coisa mais parecida que temos com o Banco Central global mas ele não é é o Banco Central dos Estados Unidos e suas políticas são orientadas para os Estados Unidos são domésticas senão seriam ilegais então contra essa orientação a próxima pergunta que eu sugeriria é como construir corporações internacionais para gerenciar fluxos de capital tanto lícitos quanto ilícitos se o Banco Central mais poderoso tem uma política explicitamente orientada para dentro do país como construir uma corporação internacional num ambiente desses doméstico e quatro os abrigos fiscais isso eu vou dizer é tão mais importante do que as pessoas acham ou pensam é um dos elementos mais cruciais de todo esse sistema por que? todos nós sabemos e o meu colega Olaf acabou de enfatizar isso que essa combinação mortal de abrigos fiscais ou paraísos fiscais balancetes são o espaço ideal para fluxos de capital ilícitos mas a pergunta realmente interessante é a seguinte por que os paraísos fiscais são tão usados? por que que eles existem até? a resposta é simples porque são legais são perfeitamente legais a pergunta é a seguinte por que os paraísos fiscais são legais? todo mundo os usa por que? porque podem usar não há nenhum problema em usar no paraíso fiscal eles são legalizados se você quiser encarar seriamente qualquer coisa quanto a regulamentação legal de fuga de capitais temos que ter o controle de capital que é importantíssimo e temos que fechar esses paraísos fiscais porque eles não fazem nenhum bem para nada daquilo que pensamos eles só causam mal mas são legais e antes de pensarmos bom as ilhas Caimã mas há outras as Caimãs e as ilhas Jersey são ligadas a outras ilhas Manhattan de Manhattan o Reino Unido que é uma ilha e não esqueçam de Delaware também não Caimã não Jersey Delaware dentro dos Estados Unidos é um grande paraíso fiscal por que então isso é legalizado quando lidamos com fuga de capital ilícito não pegue o primeiro ditator africano que está no poder não esse não é o problema o problema está em Delaware e está em Wall Street aí que está o problema vamos falar isso bem claro só para resumir tentando terminar quando exatamente as autoridades fiscais vão começar a cooperar com os reguladores financeiros porque em geral não cooperam e eu vou dar um grande exemplo eu não tenho tempo mas o caso da Endol que estava falando de lucros incríveis porque ele estava seguindo as regras do mercado que eram permitidas pelos reguladores mas o imposto de renda americano não estavam cobrando nada da Enron porque para eles a Enron não estava ganhando dinheiro não havia lucro a ser taxado mas havia eles mostravam lucros para os reguladores financeiros mas elas esses lucros eram relatados como futuros lucros como futuros desistentes a Receita Federal Americana sabia mas a área financeira não sabia e nunca conversaram entre si então como que essa conversa vai começar a aparecer porque eles não se comunicam as duas agências não se comunicam e deveriam se comunicar e por fim capital regulatório as agências reguladoras não são bem pagas às vezes não são nem respeitados nos Estados Unidos não eram na administração Reagan na Bush na pós-Bush também não eles não eram respeitados e era muito fácil ser pego porque você tinha uma série de benefícios e também era fácil também capturar essas pessoas ideologicamente em 2014 qualquer universidade anglo-americana ainda ensina a mesma coisa os livros e textos são os mesmos então fala de mercados eficientes quem ganhou o prêmio Nobel esse ano? Schiller e Eugene Foma o pai de mercados eficientes algo bastante esquizofrênico mas é assim foi assim que o prêmio Nobel foi distribuído ano passado estranho né então o que eu acho que nós estamos enfrentando é uma aliança nada sagrada entre interesses e ideias e o poder da indústria financeira acabei o que eu gostaria de sugerir e é um ponto de discussão é que quando examinamos o sistema existente eu chamaria de um sistema de governança através do lobby são os lobistas que exercem e mobilizam a governança se isso estiver correto os fluxos de capital ilícitos são só a ponta de um iceberg bem maior que é o problema do estilo ocidental de democracia se a democracia representativa existe e ela existe mas quem governa são os interesses das grandes empresas e os interesses financeiros dá para falar de democracia verdadeira esse é meu ponto final muito obrigado e sinto muito que eu ultrapassei a hora muito obrigado obrigado Leonardo ambos tornaram meu trabalho difícil que geralmente o moderador vai anotando vai anotando as coisas com as quais ele discorda e aí traz a baila essas discordâncias mas eu estou muito triste de dizer que eu concordo com a maioria das coisas que foram ditas pelos dois oradores do painel começando com a apresentação do Eduardo eu concordo totalmente eu concordo totalmente com o Leonardo com as diferenças de se saber o que os reguladores querem e também concordo com as dificuldades de se ter qualquer acordo multilateral sobre qualquer coisa é só examinarmos os acordos comerciais que estamos a ponto de assinar com a Organização Mundial do Comércio que é só uma questão de um acordo geral isso se aplica também a regulação de fluxos de capital a maior parte dos bancos centrais eu não conheço nenhum que tem na sua missão ajudar a consertar problemas de falta de equilíbrio no mercado internacional e no mercado financeiro e nacional a missão do Banco Central em geral é preservar o valor da moeda local que é um outro problema na verdade porque há muitos dinheiros diferentes no mundo muitas moedas diferentes e outros bancos têm uma missão adicional de buscar a estabilidade de preços com a preservação do crescimento econômico como o Federal Reserve americano mas nenhum desses bancos central tem como missão dar conta desse desequilíbrio financeiro numa escala global essa instituição não existe e a gente não pode esperar que essas coisas aconteçam espontaneamente eu estou um pouco insatisfeito com as causas desses fluxos ilícitos discutidos aqui porque eu acho que tem muito a ver com o tamanho dos orçamentos ou aliás com a carga fiscal que os indivíduos e as empresas têm que enfrentar esses paraísos fiscais como o Leonardo mencionou servem ao objetivo de canalizar recursos de países altamente taxados para países com menos taxação e depois redistribuir o dinheiro de volta para onde há um maior retorno sobre o investimento onde há uma proteção ao investimento Olá eu tenho uma dúvida sobre a sua apresentação eu tinha a compreensão que a desigualdade no Brasil tinha sido reduzida dramaticamente especialmente durante os dois governos do presidente Lula e o senhor correlacionou mais ou menos o aumento em fluxos ilícitos de capital do Brasil e com o aumento da desigualdade não sei se eu entendi direito eu fiquei confuso mas talvez eu tenha entendido errado a nível mundial a desigualdade também está reduzindo foi reduzida dramaticamente por causa desse crescimento incrível na China que é o país onde tem mais gente no mundo e depois a Índia então a desigualdade está caindo em escala mundial e no Brasil também e os números apresentados para esse fluxo ilícito também não está caindo não então a minha tentação é não correlacionar uma coisa com a outra é só um comentário para provocar provocar perguntas e mais comentários e eu gostaria de dar a palavra para a plateia para as perguntas alguém quer intervir é só dar seu nome e para quem quer fazer a pergunta a redução da desigualdade é um tipo de paradoxo porque a nível global está sendo reduzida sim porque a China está crescendo mas calculando em cada lugar exceto o Brasil a desigualdade está crescendo eu diria que é um pouco injusto esse ponto de vista que essa desigualdade está se reduzindo a nível global a ideia de que os BRICS poderiam fazer algo para mudar esse quadro eu não sei se isso desapareceu com a Ucrânia ou com a solução da crise em Chipre que foi a primeira vez quando o capital das pessoas foi destruído outras situações o Estado interviu e salvou essa riqueza mas em Chipre disse isso aí era um paraíso fiscal esse dinheiro não vai mais representar um paraíso eu acho que a ideia a proposta de que a Rússia deveria sair do SWIFT ou deveria ser expulsa do SWIFT melhor dizendo e as coisas que estão acontecendo do tipo Argentina que teve um foi banida dos Estados Unidos e começou a fazer swaps na China isso sinalizou uma quebra uma brecha então e a ideia de que não pode haver uma solução global negociada não está mais no horizonte eu acho que houve uma quebra insolúvel essa globalização financeira com a qual vivemos vai ser dissolvida devido a problemas políticos Leonardo você concorda com isso? outra coisa no Brasil nós temos limites para os níveis locais dos Estados fazerem investimentos na infraestrutura não temos como na China que tem estruturas de balanço que permitem esse tipo de investimento isso é uma grande diferença no Brasil porque nós não podemos criar uma entidade que faria o trem rápido entre Rio e São Paulo porque não podemos criar uma entidade pública fora de equilíbrio isso não é permitido por lei no Brasil então há coisas mais complexas que a lei de responsabilidade fiscal e outros tipos de elementos que estão na agenda no Brasil que tornam todo esse processo bem mais difícil ainda temos dez minutos eu queria fazer o seguinte eu vou aceitar mais duas perguntas se houver e depois vou dar a palavra aos dois oradores para as suas respostas mas alguém quer fazer alguma pergunta eu sou Paulo Vrobel Leonardo você foi bastante pessimista na sua descrição da impossibilidade de uma maneira global de lidar com o problema financeiro eu já falei isso antes se nós formos ver o ambiente regulatório depois da recessão mudou muito pouco na margem houve algumas mudanças mas no início o G20 foi formado foi formado de certa maneira para lidar com essa questão para ver a finança de um ponto de vista mais global mas a sua ideia da financialização que seria a financialização da indústria e a industrialização da finança eu acho que essa ideia eu concordo totalmente mas você vê alguma maneira de resolver esse problema esse impasse bom alguém mais eu vou dar a palavra ao Olaf primeiro para responder inclusive os meus comentários né no início muito obrigado eu acho que é uma discussão muito interessante eu também anotei muita coisa do que o Leonardo falou acho que eu concordo muita coisa com o que muito do que ele disse a pergunta é será que alguém tem um mandato para consertar o sistema financeiro global dos desequilíbrios na verdade existem instituições já que tem isso como parte do seu mandato mas será que eles estão equipados para implementar isso é outra questão o FMI tem esse mandato até certo ponto tem a ambição pelo menos tinha na gestão anterior e nessa para fazer isso mas não tem os meios nem potencialmente os instrumentos corretos para fazê-lo não fica claro se as grandes potências querem que eles tenham esse poder e esses meios eu acho que até certo ponto eles têm acho que na Europa em partes do mundo ocidental com a conciliação internacional de bancos eles também têm esse mandato em parte mas não foram alavancados para executá-lo essa discussão continua ao bel prazer de cada um você comentou também as causas do financiamento ilícito será que a gente deve levar isso levar em conta o fato de que a carga tributária é muito alta e as pessoas tentam fugir desses impostos eu acho que essa discussão é interessante mas em muitos dos países onde eu trabalhei trabalhei na Zâmbia na área de mineração e extração na Tanzânia também eu não acho que lá a questão fosse que a carga tributária fosse muito alta é mais alta em outros países comparativamente quando a gente fala de taxas de impostos esses dois países estão na parte mais baixa da pirâmide então eu acho que a gente está falando aqui desses que tem o mínimo se a alternativa for taxa zero então eu acho que a cruz do problema aqui é que ninguém quer os acionistas querem que a liderança da empresa minimize as despesas tributárias desde que você não consiga colocar restrições irregular de maneira diferente a nível global também e a nacional porque a gente não falou sobre isso mas é praticamente impossível fazer muitas coisas a nível nacional alguns países o meu inclusive faz muito bem em relação a taxação do petróleo muitos países no caso do petróleo conseguem pegar uma parte muito grande da receita mas a questão é como esse dinheiro é usado a Nigéria é um exemplo onde eles não controlam isso eu estou fazendo um estudo atualmente sobre isso há muita diferença entre a área de mineração e petróleo a pergunta então é será que a carga tributária é alta demais por isso que eles jogam para fora do país é perigoso isso se fosse zero imposto zero os acionistas os gerentes iam fazer pressão também e a questão da desigualdade eu acho que você está certo eu não fui preciso da maneira como eu descrevi eu não estava dizendo absolutamente que a desigualdade no Brasil aumentou não está claro que aumentou na Europa nos Estados Unidos durante várias décadas vem aumentando acho que eu acho que a nível global por causa da China e de alguns outros países houve um certo nivelamento mas em cada país individualmente há muitos desafios de desigualdade mesmo nos que tiveram sucesso como o caso da China e o Brasil mesmo que na última década houve progresso e alguns professores já disseram que isso não aconteceu só no Brasil mas também em outras partes da América Latina mesmo assim o nível de desigualdade ainda é muito alto então eu acho que são políticas concretas que levaram a isso do governo brasileiro do povo brasileiro que praticamente pela primeira vez conseguiram reduzir a desigualdade mas ainda há um longo caminho pela frente e eu já trabalhei na África como eu falei são desafios enormes ligados à desigualdade e sabemos que não é mais como já foi dito que seja parte do caminho esperado que você tem que lidar com isso por enquanto e que às vezes é até bom para o crescimento eu acho que essa discussão já acabou mesmo o FMI agora faz relatórios dizendo que há evidência empírica mostrando claramente que se você investir em diminuir a desigualdade de maneira eficaz isso vai ser bom para o desenvolvimento do lado social e também para a taxa de crescimento então isso vale para os países em desenvolvimento e desenvolvidos eram esses os pontos que eu tinha anotado aqui também quanto à questão dos BRICS eu mostrei algumas ideias eu não conheço muito sobre os países os BRICS eu concordo com o meu colega que disse que é muito difícil a nível internacional lidar com esses problemas mas eu vou dizer ainda que eu acho que o Brasil e outras economias em desenvolvimento podem fazer mais a nível doméstico acho que essa questão de financiar a especialização da indústria e a questão dos derivativos não é insolúvel a nível nacional eu insisto pode ser tratada talvez não resolvida completamente deixa eu dar um exemplo da África na maioria dos países na África talvez aconteça aqui também quando você lida com as folhas de pagamento das multinacionais que fazem mineração ou petróleo em geral as atividades com os derivativos são permitidos na contabilidade por que permitir? você abre um campo para especulação e abuso seria muito simples como foi feito na Zâmbia depois foi revertido que o presidente morreu e as políticas mudaram simplesmente vocês podiam tirar isso do imposto da legislação de impostos para mineração ou para petróleo isso quer dizer o que? as companhias mineradoras brigaram muito contra isso porque pela primeira vez eles não podiam maquiar as perdas que eles faziam através dos derivativos nos seus balancetes que eram apresentados às autoridades tributárias na Zâmbia então se houvesse superávit eles tinham que pagar impostos então eles conseguiram negociar enfim é uma história longa eu escrevi um paper sobre isso mas eu acho que a gente pode sim regular em determinadas indústrias pode regular para evitar essa questão dos derivativos e não falar da financialização da economia eu concordo a questão da regulamentação tem que ter uma lei mais dura e separar entre os vários elementos não deixar que isso eroda a sua base tributária é possível fazer já foi feito em vários países não é impossível não muito bem em primeiro lugar eu queria responder a pergunta maior que foi feita pelo Paulo é verdade eu fui pessimista sim na minha colocação embora eu acho que existe uma solução a mão eu responderia a sua pergunta dizer que não exatamente por quê não é um problema técnico em termos de tecnicalidades eu falei de alguns elementos eu não disse que são fáceis mas você consegue resolver por exemplo ter menos globalização financeira do que temos hoje como fazer isso você usa mais controle de capital como uma ferramenta chave na sua gestão macro financeira você fecha esses paraísos fiscais ou impõe muitas restrições a eles você faz com que as autoridades tributárias realmente interajam no dia a dia isso é possível com plataformas eletrônicas é possível fazer isso tanto a nível doméstico quanto internacional todos esses exemplos podem ser feitas do ponto de vista puramente técnico o problema qual é? é político é uma questão de vontade política as elites que seriam aquelas capazes de controlar isso controlar não resolver mas controlar o problema colocá-lo num platô muito melhor são parte do problema quase sempre estão envolvidos com isso então é muito complicado nesse sentido é uma questão muito complicada mudar a vontade política que permitiria que as soluções técnicas fossem implantadas por isso que eu sempre coço a cabeça quando eu penso sobre isso eu não discordo de você alguns países têm melhores resultados do que outros com certeza Singapura por exemplo é o melhor exemplo de que se pode sim ter um resultado muito melhor por quê? uma das razões é que eles são a melhor burocracia do mundo entre outras coisas por quê? porque eles são muito bem respeitados eles recebem um salário excelente por outro lado se eles fizerem alguma bobagem vão direto para a cadeia então é possível é um exemplo eles têm essa burocracia bem Weberiana e funciona mas se for ao contrário é muito difícil porque você já está na desvantagem quando começa quando você constrói a sua infraestrutura pública para lidar com esses problemas você já está na desvantagem se começar dizendo o Estado é parte do problema e não da solução você já perdeu a luta duas observações rápidas você falou Roberto da questão do fluxo de capital ilícito que você não está satisfeito com a explicação para isso eu acho que a explicação é até fácil por que existe fluxo de capital ilícito aumentando cada vez mais porque pode porque as condições estão lá para que isso aconteça se você for uma empresa ou uma pessoa muito rica e você tiver a oportunidade de pagar menos eu não estou dizendo que a carga tributária seja o problema porque se eu puder escolher será que eu vou pagar 50% 10% ou 0% eu vou responder o que? vou pagar zero lógico se eu sei que eu posso eu vou pagar zero de impostos se for tão fácil fazer isso na verdade não depende da carga tributária depende dos incentivos e da facilidade com que se possa fazer isso se por outro lado você colocar várias cercas e controlar muito mais o dinheiro que entra e que sai e identificar quem está fazendo o que aí vai ser mais difícil mais complicado mas não é esse o mundo em que vivemos e só uma observaçãozinha que eu não consigo resistir porque apareceu mais de uma vez já tanto na discussão da manhã quanto agora uma das coisas boas se a gente conseguir coibir o capital ilícito seria que a gente teria mais dinheiro para investir na infraestrutura tão necessária mais uma vez a gente não precisa seria ótimo diminuir o fluxo ilícito de capital mas a gente não tem investimento em infraestrutura pelo menos aqui no Brasil porque só tem uma instituição que faz isso que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e instituições privadas não investem em infraestrutura por quê? porque não podem porque tem preferências a curto prazo nas suas carteiras eles podem ganhar toneladas de dinheiro sem colocar nenhum dólar no investimento da infraestrutura por que eles investiriam então se eles podem ter lucro sem participar disso mais uma vez como eu disse é uma questão de regulamentação e incentivo é esse o nome do jogo vou parar por aqui muito obrigado acho que está na hora de terminar esse painel essa sessão queria agradecer aos dois palestrantes queria agradecer a atenção da plateia vamos fazer um intervalo antes da próxima sessão muito obrigado aplausos 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 aplausos